Além da pauta legislativa das votações do Congresso Nacional, nós tivemos dois temas importantes. Primeiro, um relato do Ministro da Saúde sobre todas as medidas que estão sendo tomadas em relação à microcefalia. Todos os estudos que o Ministério está acompanhando para que se possa detectar de fato que é o Aedes aegypti que está transmitindo o vírus Zika que tem provocado o surto de microcefalia nos estados do Nordeste. A presidenta pediu para que o ministro tome todas as medidas necessárias para que a gente possa, independente das conclusões dos estudos que estão sendo feitos, para que a gente possa enfrentar o surto combatendo, em primeiro lugar, o mosquito, para que a gente possa desencadear uma campanha informativa junto à sociedade. A presidenta também pediu para que o ministro Jacques Wagner crie um grupo interministerial para enfrentamento dessa questão de saúde, que é importante, evidente nós não temos que criar nenhuma situação de alarde indevido, mas a situação preocupa e, portanto, a presidenta pediu para que o ministro da Saúde, o ministro Marcelo, tome todas as medidas necessárias no enfrentamento a essa questão. Também, a presidenta, pessoalmente, junto com o ministro Ock, fez um relato de tudo o que o governo federal tem feito em relação ao desastre na cidade de Mariana. O ministro Ock detalhou várias iniciativas, mas é importante que se diga que a presidenta Dilma, pessoalmente, está comandando as ações em relação à Mariana. Várias medidas estão sendo tomadas, medidas de responsabilização das empresas envolvidas no desastre, também junto com o governo de Minas, o governo do Espírito Santo, e também junto com os municípios atingidos. É evidente que várias medidas também são medidas de responsabilidade dos governos estaduais e dos municípios. várias medidas estão sendo organizadas, mas a presidenta Dilma, pessoalmente, está comandando todas as ações, tanto em relação à questão humanitária como em relação à questão ambiental. E em relação à microcefalia, o ministro falou por que não foi identificado isso anteriormente e chegou a um surto? Não, porque é uma questão nova, é a primeira ocorrência, segundo o ministro, que se tem registro na história da medicina, portanto, era impossível, em relação a essa questão específica, medidas serem tomadas de forma preventiva. Inclusive, os estudos ainda estão sendo feitos para que se possa constatar a real origem. Mas, independente disso, se há indicadores científicos, se há estudos científicos demonstrando que o vetor é o mesmo vetor da dengue, portanto, que medidas sejam tomadas para que efetivamente se enfrente a essa questão. Repito, não tem que se criar nenhum ambiente de alarde além daquilo que efetivamente a questão requer. Mas a presidenta pediu para que todas as medidas sejam tomadas emergencialmente, que a Casa Civil coordene um grupo interministerial, porque não são só questões relacionadas ao Ministério da Saúde que precisam ser tomadas. Portanto, o governo reconhece a relevância do fato e a presidenta Dilma pediu para que as medidas necessárias fossem tomadas. Essa campanha será uma campanha televisiva? Mas não é só campanha. A campanha informativa nós já estamos providenciando. Não é só uma questão de campanha. Além do que, nós precisamos contar muito com a imprensa no sentido de levar as informações corretas junto à população. Então, eu peço, inclusive, a colaboração de vocês para que a gente possa, cotidianamente, todos os dias, fazer chegar até a população as informações corretas sobre esse surto. O governo chegou a identificar ou a apurar se houve falha aí de fiscalização das condições de barragens, se a empresa prestou um relatório falso, se a gente está sendo investigado? Não, independente das investigações, o governo já tomou medidas duras, porque é evidente que tem uma responsabilidade e essa responsabilidade tem que ser cobrada. O governo está tomando as medidas necessárias, vai, evidentemente, penalizar todos os responsáveis, mas mais do que isso, nesse momento, é importante que medidas sejam tomadas e estão sendo tomadas, a presidenta Dilma, repito, ela própria está coordenando as ações em relação às questões humanitárias e também às questões ambientais. Em relação à CICA, pode haver alguma mudança de protocolo com relação às grávidas, protocolo de saúde? Não, a presidenta Dilma pediu para que o ministro da Saúde chame imediatamente uma reunião com todos os pesquisadores. Repito, o Ministério da Saúde já está tomando as medidas necessárias, mas a presidenta pediu para que se chame uma reunião com todos os pesquisadores para que a gente possa saber o que é possível avançar em caráter emergencial. Ministro, existe essa associação, como o senhor disse, está sendo estudada, entre a transmissão do vírus e o mosquito. O caminho, até mesmo pela própria Dengue, independentemente da Zika, é o combate ao mosquito. Em relação às verbas para fazer esse combate, se falou alguma coisa nesse sentido, vai ter mais dinheiro para se combater o Aedes aegypti, que não seja pela Zika, mas faça pela Dengue? Olha, uma questão de saúde pública, eu penso que por mais que nós tenhamos no nosso horizonte a questão do equilíbrio fiscal do governo, quando se fala em saúde pública, eu penso que os recursos têm que ser tomados, essa é a vontade da presidenta Dilma, os recursos têm que ser destinados para que a gente enfrente uma questão de relevância, como a questão da microcefalia, nem, evidentemente, que o governo busque, posteriormente, fazer a compensação em outras áreas do orçamento. Mas saúde pública é saúde pública e quando se coloca em risco vidas humanas, evidentemente que essa, no meu entender, é a menor preocupação. E essa foi a orientação da presidenta Dilma na reunião, para que todas as medidas sejam tomadas, para que a população, primeiro, possa ser protegida, e segundo, para que as medidas de saúde pública sejam tomadas, para que o Brasil supere essa situação, principalmente os estados do Nordeste, porque entendemos que não tem que se criar nenhum ambiente de alarde indevido, mais a questão é de relevância. Quer algum crédito específico, vai ser aberto, alguma coisa? Não, o ministro Jacques Wagner está criando um grupo interministerial para que se possa organizar outras medidas, além daquelas que o Ministério da Saúde já tem liderado. Ministro, falou... Não, 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 o que o ministro tem dito é que o ministro... O ministério está tomando todas as medidas necessárias, mas é evidente que outras áreas do governo têm que ser envolvidas nesse momento. Falou-se alguma coisa da eleição em relação à Argentina, a presidenta... Não, a presidenta, no momento certo, vai se posicionar. O senhor, na semana do Congresso, qual é a prioridade aí? Dru, repatriação, qual é a prioridade do governo essa semana no Congresso? A prioridade do governo é que o Congresso Nacional, respeitando a autonomia do Poder Legislativo, aprove as medidas necessárias, porque a gente supere definitivamente a pauta do ajuste e que o Brasil comece a tomar as medidas necessárias para o crescimento econômico, para o retomar do crescimento econômico. Não, as prioridades serão debatidas com os líderes do Congresso Nacional, com os líderes da Câmara, com os líderes do Senado, mas nós temos tranquilidade que o Congresso Nacional, as duas casas, têm consciência da importância do Brasil tomar as medidas corretas do ponto de vista da nossa economia, porque o que o povo brasileiro mais precisa nesse momento é de retomada do nosso crescimento econômico. E se as medidas corretas forem aprovadas, tanto pela Câmara como pelo Senado, nós não temos nenhuma dúvida que o Brasil, em breve, estará entrando na pauta do crescimento econômico. Ministro, o governo, vencendo essa fase de pacote fiscal no Congresso, o governo gostaria de pautar o ano que vem ainda esse ano, de já lançar essas propostas para o ano que vem esse ano. Tem alguma coisa já formatada, tem alguma coisa em mente aí para depois que vencer o pacote fiscal tentar botar a economia para roubar isso? A nossa prioridade nesse momento é que nós possamos aprovar as medidas necessárias para que a gente estabeleça equilíbrio fiscal, para que a gente crie as bases para a nossa economia retomar o crescimento. A prioridade do governo, nesse momento, é dialogando com o Congresso Nacional aprovar as medidas fundamentais para o equilíbrio fiscal. O senhor falasse sobre esse cenário que o PT está apoiando, ajudando o presidente da Casa do Conselho de Ética, para, por exemplo, garantir um tolho mínimo para que essa confusão de ética vá ser de cima da Câmara do Cabelo. A gente conversa com o Fábio da Vidade, com alguns assessores aqui, assim, em consciência de que o PT está, além do que o Banco, pela forma de estar dando mais alto a essa ajuda da Câmara que garantiu uma tal coisa que tem que o senhor falar sobre isso. Os assuntos internos do Legislativo não são assuntos do governo. Eu penso que nós vamos continuar dialogando com o Legislativo para que a gente possa criar uma agenda de interesse do Brasil. E a agenda de interesse do Brasil, nesse momento, é a agenda de retomada do nosso crescimento econômico. Para isso é importante a aprovação das medidas que são referentes ao ajuste fiscal e para que a gente imediatamente crie as condições de retomada do crescimento econômico. Para o Legislativo, as questões internas do Legislativo não são questões afeitas ao Executivo. O governo da Presidenta Dilma é um governo formado pelo PT e por outros partidos que formam uma coalizão. O PT tem total autonomia de construção das suas posições dentro do Legislativo. Repito, o diálogo do governo da Presidenta Dilma com o Poder Legislativo é o diálogo no sentido de nós criarmos uma agenda de interesse do país, do povo brasileiro. E essa agenda passa nesse momento para que a gente aprove as medidas de ajuste fiscal e, posteriormente, a gente entre na agenda de retomada do crescimento econômico. Esse é o diálogo do governo com o Poder Legislativo. O Cunha não tem tido apoio nem entre os seus pares, inclusive dentro do PMDB. O senhor não acha que pode atrapalhar um presidente da Câmara numa situação como ele está, perdendo apoio? Que pautas de interesse do governo sejam encaminhadas ou não? Olha, nós temos dialogado com os presidentes das duas casas no sentido de nós criarmos uma agenda de interesse do Brasil. E a agenda de interesse do Brasil, nesse momento, como eu já disse, é a aprovação do ajuste econômico, das medidas que levam ao ajuste econômico, ao equilíbrio fiscal. E, repito, o que o Brasil tem que começar a debater logo em seguida é a retomada do crescimento econômico. Esse tem sido o diálogo do governo da presidenta Dilma com o Poder Legislativo. Mas a permanência do presidente da Câmara não atrapalha esse plano? Esse é um tema interno do Poder Legislativo, não é um tema afeito ao governo. O governo vai continuar dialogando com o Poder Legislativo, respeitando o Poder Legislativo, mas no sentido de nós construirmos uma agenda de interesse do Brasil. Ministro, o governo já admitiu a CPMF só em 2016? Desculpa, Guilherme. O governo já admitiu a aprovação do governo só em 2016? Olha, o governo está dialogando com a Câmara e com o Senado sobre a importância da CPMF, porque ela cria as bases do equilíbrio fiscal. É uma medida transitória, repito, para que a gente possa imediatamente retomar o crescimento econômico. O que interessa para o Brasil é retomar do crescimento econômico, é a retomada da geração de empregos, da distribuição de renda. Essa é a agenda que interessa ao povo brasileiro. O governo vai dialogar, vai continuar dialogando com o Congresso Nacional, respeitando, evidentemente, o ritmo e os ritos do Congresso Nacional. Obrigado.